Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Eu sou a Vera e estou com um aspecto horrível, parece que estou de pichama. Mas hoje vamos estar a testar uma máscara, ou melhor, uma máscara, 3 em 1 da Primark, que vai ser então um sérum, uma máscara e um creme hidratante. E é então este pacotinho daqui, que custa 2,50€ e traz então estas 3 coisinhas. Eu já lavei a minha cara e estava com a maquilhagem, já lavei a minha cara, portanto está linda, como vocês conseguem ver. Bem, vamos lá passar então à máscara. Vou colocar só aqui os meus ganchinhos. E dizem então, primeiro passo, massajar suavemente o sérum pela pele para nutrir. E é então este passo daqui. E então o que nós vamos fazer, vamos abrir aqui pela amortura. É supostamente fácil. Meu Deus, pensei que já vim arranjado tudo. Ai meu Deus, estou a fazer bosta. Está sempre uma água. Não sei se vocês conseguem ver. Está sempre uma água. Ai, ai Jesus. Já entornei isto tudo. Pensava que era um creme ou uma cena do género. É tipo uma água. Meu Deus. Já fiz bosta. Estou a variar. Vamos lá espalhar então isto pela cara. Cheira tipo a palhitas. Digam-me se há este tipo de máscaras, tipo 3 em 1. Mas para outras coisas, digamos, sem sempre hidratar, tipo esfoliar, para, tipo, aquelas que arranca os pontos negros e assim, para matificar, não sei. Digam-me se por acaso sabem se há deste tipo de máscaras na primarque ou no outro sítio qualquer. Continuo aqui a espalhar isto eternamente. E o segundo passo é então a máscara limpe. What? Apliquei o sérum e agora diz-me para limpe e seque bem a pele. Conclusão, eu vou tirar o sérum da minha cara? É isso? Estou confusa. Tipo, é o que diz-te? Tipo, primeiro passo, massagear somente o sérum pela pele para a nutrir. E agora, tipo, não diz mais nada, só diz isto. E depois diz, no segundo passo, que é a máscara, limpe e seque bem a pele. É para tirar o que eu acabei de colocar na minha pele? É para tirar? Ou é para deixar, tipo, ela está limpa? Supostamente, a minha pele está limpa, só aplica o sérum. Ou será que é para tirar? Olha, eu não vou tirar porque eu acabei de aplicar e a minha pele está limpa. Portanto, se isto não fizer diferente, é porque se tem que tirar o sérum. Não faz lógica nenhuma, mas é isso. Porque depois, no último passo, ele até diz, aplicar uma camada uniforme de creme hidratante na pele para finalizar. Olhem, eu não vou tirar. Vamos tirar a máscara aqui do pacotinho e esperar então os 15 a 20 minutos. Bem, fui buscar uma tesoura porque eu fiz isto daqui, portanto, uma abertura muito bonita da máscara. Não está a dar para abrir, portanto, espero não ter cortado a máscara, porque ela está lá bem. Para baixo, o seiro, o cheiro é igualzinho ao outro e ela é bastante úmida. Portanto, já está aqui a pingar para variar. E vamos então desdobrar. Eu não sei se vocês estão a perceber, mas isto está tipo a pingar imenso. Está tudo bem. Se fazer de conta é que não está a acontecer nada. Está tão fria. E não deres. E vamos então espalhar aqui pela nossa carita e o percoço. Isto vai estar sempre a pingar. Acho que é das máscaras mais... Como se diz? Com mais produto que eu já testei da Primark. Pronto. E agora vou ficar assim, magnífica. Vê-los. 20 minutos. 15 minutos. E já vem-me falar então com vocês. Intentar... Isto não serve a minha cara. E isto, o tecido é ligeiramente de efeito. Aqueles que já utilizei. Sempre muito bela. Acabaram de passar os 15 minutos. Deixe-me estar 15 minutos e um bocadinho para fazer mais ou menos os 20. E vamos lá então. A tirar. Que ele ainda tem muito, muito produto aqui. Normalmente nota-se que... Que isto daqui. Este paninho daqui. Já não tem praticamente produto nenhum. Quando vocês tiram da cara. Estão horrível. E este nota-se que ainda tem bastante produto. E vou fazer então a massagem. Que é para encarrenhar na pele. Mudou-se aqui a cor de luz. Está um bocado mais amarela. Não sei o que é que se passou. Mas está tudo aqui. Não sei se foi um erro colocar a máscara por cima do cero ou não. Mas... Vamos... Esperar que... Não tenha sido... Não sinto que me fez nenhuma reação... Tipo... Alérgico a alguma coisa. Porque a minha pele é muito sensível. E com nada... Tipo... A reação alérgica. Dá-me arder um bocadinho aqui. Por baixo dos olhos. Mas é porque... Estou com um bocadinho de alergias ainda. Portanto... É normal. Eu só... O tipo de baixo é um bocadinho. É para não estar ali a bater. Mas de resto... Tudo tranquilo. Pronto. Eu acho que ele... Está minimamente a absorver na minha cara. Tipo... Sinto que está... Sticky. Estão a ver? Falta então... O último passo. Que é então... O hidratante. Que é... Isto daqui. Que está aqui. E... É colocar então... O hidratante por cima de... Tudo isto. Eu acho que vou só esperar mais um bocadinho. Para ele realmente absorver o produto que tem. Aqui. Eu não sei vocês. Mas eu já noto que a minha pele está tipo... Iluminada. Hidratada. Linda. Magnífica. Não vou conseguir abrir isto. Tipo... Porque as minhas mãos estão cheias de produto. Portanto... Estou a cortar aqui. E... Tirar então. Ele parece-me ser um creme. Normal. Tipo... Um cremezinho... Branco. Este me parece-me muito cheio. Tipo... Parece-me que tinha mais cheiro os outros do que propriamente este. E vamos lá então... Hidratar esta pele. Que bem precisa. Coitadinha. Mal de entretanto. Fiquei sem bateria. Eu só espalhei o creme pela cara. Esperei mais ou menos 10 minutos. E então... Assim... Que está a minha cara neste momento. Acho que estou muito glowy. Porque... Eu não adoro. Não acho que seja para mim. Gosto mais... Nude. Como eu tenho... A pele meio... Mista. A oleosa. Eu gosto mais que a minha pele tenha ceguinha. Porque parece que estou super oleosa. Mas... É só da hidratação. Portanto... O que eu iria fazer... Era utilizar esta máscara... À noite. Tipo... Antes de ir dormir. Despertar. Lavar a cara. E... Acho que seria tipo... Perfeito. Porque iria estar a hidratar durante toda a noite. E depois de manhã. E sair linda e maravilhosa. Assim... Está assim... Mega... Glowy. Que não é para mim tudo. Mas isso são opiniões. Digam-me aqui em baixo nos comentários se acharam que fez... Uma diferença... Assim... Mínima... Na minha cara. Deixem também o vosso gosto aqui em baixo. E não se esqueçam de inscrever no canal se ainda não o fizeram. Um grande beijinho a todos e um beijo no próximo vídeo.